E entretanto iremos saber o que é que eles vão tocar. E é consigo que eu vou falar. É com o Pedro outra vez. Ou maior, então digam-me lá, o que é que vocês vão tocar agora? O Pedro é o selecionador nacional. Bom, primeiro que tudo, eu quero emendar aqui umas pequenas palavras que você disse. Nós não somos o grupo Filipe Oliveira, nada disso. Nós somos a escola Filipe Oliveira. Exato, mas era isso que eu queria exatamente saber. E quem é o Filipe Oliveira? O Filipe Oliveira é esse senhor que está à sua direita. Mas ele é modesto. Modesto e envergonhado. Exatamente, porque se eu lhe a palavra assim, você assume aquela posição de ser um gajo desavergonhado, não é? Claro, o gajo com a lata. Exatamente. E agora, já que você é guidar, o ano passado estava aqui no seu lugar um grande amigo nosso também. E a próxima música é a escola Filipe Oliveira que vai dedicar ao Sr. Manuel. Vai ficar aqui uma dedicatória especial ao Sr. Manuel. Mas, quero também dedicar a próxima música. Ainda ninguém falou nele. Epá, mas ele qualquer dia tem que começar a mandar a comissão. Está ali o Sousa César Faria, aquele senhor que está ali no chapéu. Uma salva de palmas ali para o Sousa César Faria. Bem, mas digam-me lá o que é que vão tocar. E nós, para começar, duas. Vou-lhe pedir um microfone emprestado. E vamos começar com o corridinho do grupo. Obrigado. Ok. Agora vamos então ficar com o corridinho do grupo. Para o ano, estou cá eu a apresentar. Este senhor vou despedi-lo. Vamos ficar então. Escola Filipe Oliveira com o corridinho do grupo. Vamos a isso. E vamos lá. Agora, boa noite a todos. Eu já disse no início, nós somos a Escola Filipe Oliveira. E agora temos uma pequena brincadeira para fazer. Eu preparei isto para os meus colegas. Já piquei a quem tinha de picar. O Sr. Manuel, que já não está connosco. Ali ao Sousa César Faria. Ele tem um canal no Youtube. Tem canais na Mel, na Zona. Ele faz a divulgação toda do Falcó. E eu vou começar aqui a apresentar os meus colegas. Vou começar a apresentar pelo lado esquerdo. Não é que estive lá a dar. Mas hoje é o Abílio. O Sr. Manuel, olha lá. Uma salva de palmas para ele. Atrás do Abílio, temos o Tony Rato. Não é o Tony Rato, é o Tony Costa. Mais à frente, com a concertida em Madeira, o especialista. Ele é carpinteiro. É o João. Ao lado do João, temos um senhor muito conhecido em Lisboa. Ele atua na zona do Intendente. Atua também na zona do Parque Eduardo Sétimo. Ele é o taxista. Ele é o Moisés. Anda lá, Moisés. Ao lado do Moisés, mais à frente, temos o nosso chavalo. Um gajo que toca bem, arranja aí umas cajas e tal. É o Nelson. Atrás do Nelson, temos o senhor mais velho da escola. Eu não digo mais velho. O mais jovem da escola. É melhor assim. Está aqui vários jovens. O mais jovem. Ele é o senhor sénio. Ora, e como não podia deixar de ser, nós também, e todos os grupos, temos uma gaja boa. Nós temos também uma gaja boa. Temos a Sofia, em que o namorado também está aqui. Cuidado. Pensa. Já tem namorado. É uma gaja boa, mas tem namorado. Atrás de mim, temos o meu grande amigo, o Ciganito. Ele é o Ciganito. Ele é o Miguel. Olha lá, Miguel. Agora falto eu, sou o Pedro Marques. Muito obrigado. Nós somos a escola Filipe Oliveira. Nós por sermos a escola Filipe Oliveira. Filipe Oliveira é o nome de alguém. Esse alguém é que nos mete a tocar assim. Filipe Oliveira está aqui ao meu lado. Do lado direito. Uma salva de palmas para ela. E cá continuamos nós. Muito obrigado. Obrigado ao Grupo Cultural da Barrenta. Como foi dito anteriormente, ninguém conhecia a Barrenta, agora toda a gente conhece. E uma salva de palmas para a Barrenta. Muito obrigado e continuem com a escola Filipe Oliveira. E uma salva de palmas para a Barrenta, agora toda a gente conhece. A Barrenta de Barrenta A Barrenta é a Barrenta, agora toda a gente conhece. A Barrenta é a Barrenta. Ora, muito obrigado. A geada já está aqui a caída. Amigo, eu não lhe quero tirar um emprego, mas eu até pego aqui no microfone e sempre pago. Mas você é só estilo, pah. Exatamente, você está na maior, pah. Você foi feito para isto, pah. Agora que eu desarmei o homem, pah. Não. O dois, olhe para isto. O sota está a um bocado. Vamos embora. Vamos embora desfechar. Vamos embora. E a próxima música foi buscá-la ao mino. E é Corre, corre, Rio Lima. E é Corre, corre, Rio Lima. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E foi a escola Filipe Oliveira com esta atuação segunda. Ora, muito obrigado. Eu não sei se este senhor estava a se preparar para me mandar embora. Ele estava mesmo... Esta... Vamos embora. Não. Calma. Oh, mas tenham calma que a noite ainda é longa. Ah, bem, tá? Amanhã é domingo, ninguém trabalha. Eu não garanto até pela sua segurança. Tens descansado que eu aqui na Barrenta sou o rei e senhor. Ora, vamos lá então. E agora, para acabar, e acabar em grande, eu quero dedicar esta música aos nossos acompanhantes, ao pessoal do autocarro, ao nosso motorista do autocarro. E fomos buscar esta música à beira alta. Já para começar, Filipe, vamos ficar com a contradança a despachar. Adeus. Música Música Amém. 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 Amém.